Oi Brasil, criança e macho hoje, criança e macho, as dicas da borbolete. Gente, eu deixei Baby invadir minha cozinha pra ela ensinar a gente a cozinhar. Essa eu vou até anotar, vai Baby. Com certeza, criança e macho, às vezes que ela está em casa, e que ela vai juntar com alguém, é criança e macho, ou já dá pra dois, criança e macho, três, ou você ensinar? Ai gente, não tem coisa melhor do que você fazer uma comida prática, uma comida rápida pra duas pessoas, né? Seja pra você, seu marido, pra um namorado, né? A praticidade hoje é o que conta. É, e criança e macho, gente, que você pode fazer a carne, tá? Que criança e macho pra fazer o frango, tá? Que criança e macho pra fazer o bocadinho de frango, ou que criança e macho pra fazer uma comida mais leve, que criança e macho pra fazer o peixe. Hum, eu amo peixe, fazer ele assado assim, ó. Mas demora muito fazer peixe, viu Baby? E o tempo do quadro já tá acabando. Como é que você vai fazer? E para, que criança e macho, você tá me atrapalhando. Ai gente, desculpa, eu tô atrapalhando a chefe de cozinha. Eu esqueço que nesses programas, a apresentadora tá ensinando a fazer o prato, mas o prato já tá pronto, desde o forno. É, com certeza. Que criança e macho, que eu não tenho nada dentro do forno. Mas, que criança e macho, eu já fiz o arroz. Que criança e macho, você pode ver, tá? Que esse que é um arroz branquinho, né? Que criança e macho, que você vai tratar ele com o peixe. Tá, você fez o arroz, bonitona. E o peixe você vai fazer que horas? Na hora que a visita chegar? Ai, Rô, será que você podia atender a porta pra mim? Ah, sim senhora. Enquanto a Rô, aqui desse macho, vai pegar a encobeta, que criança e macho, você voar o arroz, tá? Baby, não era visita não, viu? Ah, que criança e macho, uma entrega? Uma entrega pra você. Ah, que criança e macho, você podia levar o arroz pra mim? Claro. Ai, beijo da menina. Rô, desculpa, que criança e macho, gente, que cozinha. Que criança e macho, a gente fica um pouco desatenta. Bom, que criança e macho, aqui, muito fácil, tá? Que criança e macho, bota quase com o jujinho. E que você, que criança, já tem o peixe. Eu não tô acreditando que eu deixei sem a receita. Você comprou o peixe pronto, palhaça. Pô, quem é que você macho hoje em dia? Quem é que você macho com a dona de casa? Quem é que você macho com a barriga esquentando? Quem é que você macho no fogão? Hoje, quem é que você macho, você pega o telefone, quem é que você faz uma ligação, quem é que você macho, o peixe chega e quem você enche o barrigão. Ah, gente, isso é verdade, né? Nada é melhor que já pedir a comida pronta e você não precisar nem levar vazia depois, né, bebê? Com certeza, quem é que você macho, a gente já pode comer. Não, a gente não vai comer agora, porque agora nós vamos sortear as cartas. Ah, as cartas? Aquela gente, eu adoro as cartas. Tchau, manda um beijo para as poques. Beijo, as poques. E aí